O Complexo de Cavernas Aruejare está fechado para visitação. Isso porque bombeiros, defesa civil e brigadistas voluntários combatem um incêndio provocado pela queda de um raio que teve início às três da tarde deste domingo. Conforme funcionários do Atrativo Turístico, ao todo, 18 pessoas participam diretamente do combate às chamas, sendo oito bombeiros, três integrantes da defesa civil e sete voluntários que trabalham no atrativo. Ainda não é possível saber a área consumida pelas chamas até o momento. No entanto, duas fazendas foram atingidas. Por ser uma área de difícil acesso, com despenhadeiros, o combate se torna mais desafiador. Nesta segunda-feira, uma aeronave irá sobrevoar a região para que as equipes possam analisar a melhor estratégia de combate ao fogo, que ocorre em um cânion com vegetação densa e de difícil acesso. A sala de situação central em Cuiabá também monitora remotamente um incêndio com satélites de alta tecnologia para orientar as equipes em campo. O último incêndio de grandes proporções registrado no complexo de cavernas Aroejari ocorreu no ano de 2020, quando as visitações também tiveram que ser suspensas. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.